Oi meu povo, pera nada, tudo bem com vocês? Eita, 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 vou fazer uma live aqui, vou dar a previsão sim, apesar do cansaço físico, cansaço espiritual também, porque eu sei que afinal o interesse da maioria é previsão, mas eu vou contar dois casos que aconteceu no encontrão, são bem fortes, eu tô bem cansada, amanhã 9h45 eu já tô subindo de novo, falei, nós vamos fazer uma live e falar, foi um encontrão muito forte, muito forte, muito forte mesmo, então que os seres de luz, nossos irmãos das estrelas, nossos amigos espíritos, os visitantes e a comunhão, Senhor Joaquim, entre outros, possam nos guiar agora nessa live, com conhecimento, esperança, paz, luz, sucesso, se eu não responder a tua pergunta pelo teu nome e data de nascimento, que seja pelo menos através do conhecimento, vamos lá? Vou trocar aqui o som pra gente dar início. Para, Nunu. Como é que é a propaganda? A propaganda não para. Quem teve no encontrão e deixou a mente abrir, caiu implante, caiu muito implante, muito implante. Muito implante mesmo. Conheceu muito-se a verdade. Tivemos um testemunho de uma cura linda, cura do câncer, da nossa querida Norma, totalmente curada do câncer. Para quem dizia que jamais ia se curar, né? Curadíssima, curadíssima ela está. 100% curada. Aí eu vou responder algumas pessoas, né? Porque eu expliquei que eu estou cansada e tudo. E eu pensei que alguns iam querer ouvir, mas eu vi aqui que já a maioria não quer ouvir, que é previsão, mas está tudo bem. Está tudo bem. Se é essa a missão, vamos que vamos. Mas vou adiantar para vocês. Prepara os lacinhos, os lencinhos aí. Prepara. Só prepara. Olha que ela aqui, a dona Norma. Norma Lucinha. Está curada do câncer, né, minha linda? Obrigada pelas toalhas. Já escondi. Cheguei em casa. A primeira coisa que eu escondi foi a minha toalha. Porque a Duda pega tudinho, mulher. Está curada essa princesa. Eu amo do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Eu amo a sua vida. Tem gente aqui pedindo para falar, então vamos lá. Primeiro eu vou falar de uma senhora, ela foi nesse encontrão e a cura que ela precisava, ela teve. Porque assim, gente, a passagem da gente para o outro plano é algo muito sério. É algo muito sério. E a pessoa carregar mágoa, mágoa pesada, da mãe, mesmo depois de morta, é algo muito sério. Muito sério mesmo. E a vida colocou essa pessoa lá no encontrão e colocou ela do lado do espelho. Do lado do espelho. Quando eu dei a chance dela falar, ela me fez a pergunta, por que que minha mãe não me amou? Por que que minha mãe não me deu carinho? Eu falei, eu prefiro te responder aqui, vem aqui. Aí ela veio. E eu fui falando para ela. Eu falei, sabia que a passagem desse plano para o outro é algo muito sério? É algo muito forte. Você é tão cruel quanto a sua mãe foi cruel com você. Porque você, mesmo ela depois de morta, escolheu a odiar. Mas você poderia ter mudado tudo isso se você tivesse dado amor para sua mãe e o carinho. Mas como se ela me odiava? Calma, eu vou chegar lá. Como que eu vou dar o que eu nunca tive? Se eu nunca tive amor, como que eu vou passar para você? Sua mãe nunca teve o amor. Sua mãe não conhecera o amor do pai dela e nem da mãe dela. Sua mãe passou por inúmeros abusos físicos, mentais. E você teve a chance de ensinar para ela o amor. Porque a gente culpa muito os nossos pais. Mas a gente não tem um gesto de amor e carinho com os nossos pais. E falando e falando, a mãe dela aparece no encontrão. Apareceu de uma forma linda e forte. Falei, agora você tem a chance de amar ou continuar odiando ela. Sua mãe lhe deu o que ela pôde. Porque também não conheceram o amor. E mesmo com a partida, você escolheu a odiar. E ela está aqui agora. Se você quer dizer algo para ela agora, diga agora. Mas entenda, a sua mãe sofreu absurdos na infância dela. Então ela não conheceu o amor. Então cabe você. E ela veio mais próximo de mim, a mãe dela. E falou-se utilmente. Deixa eu sentir o amor da minha filha através do seu abraço. Abrace ela para me sentir que é eu que estou abraçando. Eu agarrei ela de um jeito. Eu abraçei ela tão intensamente que eu já sabia que ali não era mais eu. E eu ouvi ela dizendo, mãe, eu te amo. Mas a mãe dela ouviu mais do que eu. E ali saiu toda a dor e todo o sofrimento da filha. Que pela primeira vez conheceram o abraço da mãe. E pela primeira vez a mãe conheceu o abraço da filha. E a palavra, eu amo você. Eu sempre te amei. Eu só não soube demonstrar esse amor. Porque eu também não tive esse amor. Foi muito, muito, muito forte esse momento. E a mãe dela falou assim para mim. Fala para ela, quando ela olha no espelho, é a quem que ela vê. E eu falei. Quando você olha no espelho, quem você vê? Eu tenho certeza que você vê a face daquela que te deu a vida. E ela, exatamente isso. Quando eu olho no espelho, eu vejo ela. E eu falei, interessante. Tanto lugar para você sentar aqui. Você sentou do lado do quê? De um espelho. E agora, você vai sentar novamente diante de um espelho. E agora, você vai olhar para ela com amor. Você nunca mais vai olhar para o espelho rejeitando a sua imagem, porque reflete a sua mãe. Eu vi uma pessoa se curar naquele momento. Ela curou toda a jornada de vida dela. Ela destravou a vida dela. Através desse abraço de mãe e filha. Uma filha encarnada e uma mãe desencarnada. Quando eu falo que o encontrão muda vidas, vale a pena ir, porque muda. Só não muda quem não abre a mente e o coração. E agora, eu vou para a segunda parte. Estava a mãe e as duas filhas. E para você ver como é a vida. Quem não conhece o que o outro passa, simplesmente fala demais. Fala sem saber. Em 2020, essa família estava com a irmã internada, o pai também. E tentaram uma comunicação comigo. Só que primeiro, elas não vieram até a mim. Foi na hora que a gente parou e eu estava atendendo outras pessoas. Inclusive, uma criança linda, uma mocinha linda, de 12 para 13 anos. Ansiedade, muita ansiedade, medo. E eu abracei ela e fui conversar. Você é linda, você é incrível. Enquanto na escola estão falando que você é feia, que você não tem futuro, continue a estudar. Não retruque. Silencie. Faça o seu melhor. Entenda, você é inteligente. Porque ela é taxada de burra. Mas é o que eu digo, é o que eu digo. O vilão nunca diz que é um vilão. Nunca, nunca, nunca. E aquele que sabe que o outro é inteligente, tem potencial, ele nunca vai dizer a ele. É raro isso. Vai dizer que ele nunca será ninguém. Ela chorou e eu falei, você é grande, menina. Você é gigante. Você é gigante. Você vai chegar onde você quer. Você vai ser quem você almeja ser. E sua mãe vai acompanhar tudo isso. Aí desabou a mãe para um lado também, chorando. E ela saiu lindamente dali. E eu sei que agora ela vai chegar na escola não com um ar de superioridade ao querer pisar alguém. Mas confiante. Falei, deixa elas falarem. Enquanto elas falarem que você não vai ser ninguém, você está estudando e buscando. Você sabe o que você vai saber das suas supostas amigas inimigas? Uma casou cedo, a outra já é mãe, a outra não sei o quê. Enquanto você... Você está empregando pessoas. Porque é isso que está em você. É o seu caminho. É o seu caminho. Aí nesse momento que eu estava conversando com ela, eu vi a irmã e a outra irmã conversando com o Alessandro, que trabalha com a gente. Essa mulher estava com um ódio profundo de mim. E ela foi ali no encontrão para descarregar em cima de mim. Para descarregar. E ela falando com o Alessandro, eu me agoniei. E alguém falou sutilmente no meu ouvido, vai lá, vai lá. Eu falei, ó gente, tem algo preocupante ali, eu estou indo ali. E ela já tinha contado para o Alessandro que ela tentou uma comunicação comigo em 2020. E bem no período que eu estava com o meu problema de aneurismo e tudo. E alguém que não é adulto, nem meu marido, e sim uma outra pessoa que estava à frente dos telefones de consulta, que eu não vou citar nome, não falou para elas a minha situação. E elas queriam resposta, porque o pai estava assim, a irmã estava assim, e não sei o que. E a mulher passou a me odiar. Me odiar profundamente. Falou mal de mim em comentários. E me odiava. E aproveitou que eu fiz o encontrão ali em Osasco, que era próxima, e foi lá. Para rasgar comigo. E quando eu cheguei e tudo, falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Aí já senti uma presença feminina e uma presença masculina do meu lado. Irmã e pai. Aí ela começou a falar, falar, não, porque eu tentei, eu queria a resposta, estava acontecendo isso, isso e isso. E alguém falou que não, que não podia, que você não podia atender e não sei o que. E eu vendo aquela revolta. Eu falei, eu estava tão mal quanto a sua irmã e seu pai. Eu nem nesse mundo eu estava. Eu estava entre a vida e a morte. num coma aonde eu poderia não ter voltado. Quando eu falei isso aí, aí ela desarmou. Sabe quando a pessoa desarma? Ela desarmou ali totalmente. Totalmente. E eu falei, eu não vou me estender na conversa, mesmo sabendo que o pai e a irmã tinham um recado a dizer. Eu falei, eu não vou me estender na conversa porque eu preciso subir e me alimentar. Eu saí de casa, eu não comi nada. Eu acordei, eu fui fazer o cabelo, eu fui fazer maquiagem. Eu fiz toda uma correria para estar aqui. Então, eu estou, desde a hora que eu cheguei, que comecei a conversar em pé, sem me sentar e sem comer. E tomando um gole de água a cada instante. Então, eu vou subir, eu vou me alimentar e eu vou voltar. E se ela quiser falar e seu pai quiser falar, eu vou falar. E assim fui. Voltei, dei um intervalo e eu voltei. E comecei a explicar sobre implantes, crença limitante, a culpa, o medo, que escraviza as pessoas de terem prosperidade. Foi muita explicação, muitas. Sobre muitos e muitos e muitos assuntos. e eu olhei para elas e caminhei. Eu saí da mesa que eu estava e fui direto a elas. Eu falei, está aqui o seu pai, está aqui a sua irmã. mas primeiro eu vou começar pela sua irmã. Ela é a que mais quer falar. A sua irmã está dizendo que partiu primeiro porque ela não suportaria viver nesse mundo sem o papai dela. por isso ela foi primeiro. E sabe o que é o incrível da história? que o seu pai está me dizendo agora que um não era preparado para perder o outro. E sabe quem recebeu o seu pai que ele está me contando agora? Sua irmã. Sua irmã recebeu ele. Seu pai está bem. Ela está bem. E ela agradece tudo, tudo, tudo que vocês fizeram para mantê-la aqui. Mas ela entende que era a partida dela. E ela ama ama vocês. Muito, muito. E eu peço que vocês duas se abracem agora porque a sua irmã e o seu pai vão entrar nesse abraço. o abraço que precisa ser dado para tirar essa amargura dessas mágoas do coração. E mais outras coisas só que eu não vou me aprofundar muito porque também mexe mexe comigo mexe com a minha pessoa mas da raiva que vieram do ódio que vieram para descarregar em mim saíram curadas. sabendo do pai e da irmã que desencarnou e o porquê que a irmã se foi. Porque o amor era tão grande que um não saberia viver sem o outro. Então um foi e o outro foi em seguida. E logo voltarão. E logo voltarão. Entende? Então assim antes de você descarregar nos outros busque primeiro saber se a pessoa tem algum conhecimento ou como a pessoa estava. Entende? Busque primeiro antes de você condenar. E ela falou eu queria pedir desculpa. Eu queria pedir desculpa. Eu acredito que ela não tem mais nem acesso ao meu Instagram porque como ela falou que xingou eu aprendi a não discutir em comentários. Eu só vou lá e bloqueio a pessoa. Não devemos gastar nossa energia vital dessa forma. Eu fui durante o momento de cura eu fui o que eu fiz? Eu não ia conseguir tocar em todo mundo. Eu fui em cada fileira eu fiz uma frequência e uma tremulação tocando na primeira pessoa de cada fileira. Então eu eu manei pra lá e pra cá. E eu fui fazer o outro lado e eu cheguei perto de uma moça e ela estava com a cachorrinha dela nos braços dela e do lado dela era a mãe dela que estava. E eu não pra que um negócio desse? Eu não toquei na mãe dela até então. Mas quando eu toquei na filha a filha estava tão programada de amor pra curar a própria mãe que quando eu toquei eu dei os dois toques nela eu fui passando a mãe dela desmaiou e o Alessandro ele me acompanhando e já ali segurou. Eu digo que as pessoas tem o poder pelo amor de curar as outras pessoas. Então o Alessandro já foi ali segurou a mãe dela que desmaiou e ele me chamou quando ele me chamou ela olhou pra mim e falou assim é a minha mãe aí eu já agarrei ela segurei e pedi mentalmente senhor Joaquim essa batalha aqui não é minha. Eu sou um simples ser humano essa batalha aqui é sua. Você é mais evoluído do que eu e ela quer a cura. Olha o gesto de amor da filha dela por ela. cuida dela pra mim e ela teve mais uns dois apagão. Abracei segurei ela no meu colo como se ela fosse minha filha a mãe dela fosse a minha própria filha. E assim cheia de amor e no abraço do senhor Joaquim ela depois olhou pra mim e me deu um sorriso me deu um sorriso tão profundo tão intenso que me mostrou o quanto vale a pena sair daqui pra uma outra cidade cuidar de pessoas que não tem meu sangue. Cuidar até mesmo daqueles que foram lá com ódio que queriam descarregar as suas amarguras em cima de mim. e a filha disse eu sei que minha mãe se curou eu falei 100% e quem me garantiu a cura dela foi o senhor Joaquim entre outras curas que tivemos lá uma menina que teve trombose uma criança o senhor Joaquim falou é minha é minha e eu sei que ela tá curada uma mulher que perguntou pela saúde eu falei a sua saúde tá bem a sua saúde tá bem quando eu digo que a saúde tá bem é porque eu sei que o senhor Joaquim me passa essa segurança ela falou mas tem um negócio aqui eu falei tinha um negócio aí você tem vida vida adiante você tem vida adiante e muita vida muita vida foram muitas e muitas vidas ali tocadas de todas as formas pessoas que eu vi que não tinha a menor perspectiva de ter algo na vida que eu sei que vão conquistar vão conquistar o que é de direito deles a gente não veio pra esse mundo pra ser o miserável não viemos a gente veio pra esse mundo pra ter uma vida digna uma vida de prosperidade não pra ver nossos filhos falarem eu queria só um biscoito e você olhar na sua bolsa e ter 25 centavos e não poder comprar e você olhar que o filho do vizinho fala eu quero um iphone e ele ter eu tenho certeza que as 207 pessoas que estiveram ali nunca mais serão as mesmas nunca mais o rapaz que sentou quase a minha frente junto a esposa dele ele tem hérnia de disco e o médico falou não posso te operar e a vida dele tava se acabando ali eu falei realmente o médico não pode te operar porque a tua cura não vem da medicina humana mas vem da medicina espiritual e eu tenho certeza absoluta que a tua cura aconteceu aconteceu 100% e logo logo você vai estar jogando futebol daquele jeito mas a tua esposa menino pensa no homem que transformou na hora que eu falei isso tu vai jogar um futebol mas a tua esposa eu não sabia mas quem ficou com o sorriso mais largo se foi ele se foi ela e ele tava curado eu tenho certeza da cura dele porque quem me garantiu foi o senhor Joaquim o senhor Joaquim ele cura muito 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 e ele é tão lindo tão especial e tão importante tão importante que um simples toque dele na testa cura e cura muito 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 mas muito mesmo muito 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 pra mim foi incrível pra mim foi forte impossível responder todas e todas as perguntas impossível mas através do conhecimento muita gente ali nem imagina o quanto a vida vai mudar o quanto a vida vai mudar o quanto a vida vai mudar expliquei que vocês vão ter sonhos estranhos tontura pressão aqui mas é tudo normal faz tudo parte da tremulação e a frequência subindo e descendo subindo e descendo eu trouxe a criança de cada um dentro de um túnel e o adolescente de 18 nala vou parar e o adolescente de 18 anos à frente a frente de cada um um túnel muito denso escuro e eu fiz aquela fusão essa fusão aí mudou a tua vida de um jeito que você não tem noção tu não tem noção eu só espero que cada um de vocês que mudar de vida não se esqueçam de ser vocês mesmos não esqueçam de quando vocês estiverem lá em cima não pisar nos outros lembrar que a tua vida também não foi fácil entende porque eu sei o que cada um ali vai crescer progredir e prosperar eu só espero que ao prosperar não use a prosperidade para pisar no outro eu espero muito muito que isso não aconteça porque conhecimento que você tem agora não dificulte a vida das pessoas facilite a vida das pessoas entende foi tudo muito bem explicado tudo tudo muito bem explicado só tem uma coisa que me entristece no encontrão e o que me deixa assim muito 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 ansiosa é ouvir alguém quando eu dou um momento de previsão alguém falar assim eu quero saber mais como eu posso evoluir como podemos transformar o mundo em um mundo melhor mas de todas as perguntas sempre são as mesmas respondo com muito amor e com muito carinho e eu poderia parar ali só nas previsões que ninguém ia querer o momento palestra e o momento cura eu poderia parar só naquilo ali só em responder 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 até o final isso é muito triste pra mim pra mim pra mim que quero ver as pessoas evoluírem tanto ao ponto delas não precisarem mais de mim entende por isso que eu falo o conhecimento ele tá aqui mas se eu colocar uma maleta com um milhão e falar olha essa pílula aqui é o conhecimento e essa maleta aqui é um milhão qual você prefere 99,99999% que é a maleta de um milhão mas deixa eu te falar a maleta de um milhão quando você não tem conhecimento ela seca e ela seca dificilmente tu encherás ela novamente mas a pílula do conhecimento se tu tomar ela além de você nunca mais secar tanto a tua vida emocional profissional financeira e amorosa tu nunca mais seca e tu progride tanto 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 tu muda a tua vida e muda a vida dos outros uma pessoa com a maleta de um milhão ela fica deslumbrada sem conhecimento sai gastando comprando porque o difícil não é conquistar é o manter então a pessoa vai gastar horrores quando ela olhar na maleta tem cem reais depois cinquenta reais depois cinquenta um real depois cinquenta centavos vinte e cinco dez centavos um centavo o conhecimento não conhecimento ele enche 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 muito 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 mas eu falo se eu falo assim o encontrão é só de previsões previsões de ponta a ponta do chegar ao ir embora eu boto mil pessoas boto 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 mas se eu falar o encontrão é só de conhecimento vai lá umas trinta quarenta pessoas vai boto 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 muito triste porque eu disse disse digo e repito eu quero que as pessoas elas evoluam tanto que elas não precisem de mim para uma decisão não precise do outro para uma decisão porque não tem coisa pior do que alguém escolher a tua profissão não tem coisa pior do que você fazer algo que você não gosta porque o outro falou ah eu não tenho lugar eu seria médico poxa mas meu sonho é ser atleta não mas como a pessoa falou falou ser médico tem mais futuro então eu vou ser médico você vai atender o paciente com ódio com raiva porque não era isso que tu queria fazer entende você fala assim ó Lene em São Paulo vai ter um evento com a maior sensitiva do mundo do mundo que coisa que não existe porque não existe sensitiva maior do mundo entendeu toda sensitiva erra previsão porque a energia muda mas vamos supor um exemplo né e ela pode te dar todas as respostas da tua vida mas Lene no outro lado da rua tem uma palestra de conhecimento e esse cara tem um conhecimento que vai mudar toda a tua vida mas você pode ir na outra que você vai perguntar meu marido me trai ela vai ter a resposta certeira na tua vida ou não garanto a fila da previsão 10 mil pessoas a fila do conhecimento não vou ser ruim não mil pessoas porque é verdade é verdade quem tem conhecimento não rouba o outro quem tem conhecimento não mata quem tem conhecimento não vira um usuário de droga não mesmo quem tem conhecimento não trai o seu conjugu não mesmo não mesmo quem tem conhecimento usa o dinheiro na prática do bem e não na prática de ferir o outro porque a maioria que enrica se embasa em machucar os outros fala lá a roupa que aquela coisa usa e a dele de grife a roupa de grife é a alma podre o corpo perfeito mas dorme a base de remédio sabia curvas perfeitas em mentes em mentes infelizes entende então assim o conhecimento ele muda a vida o conhecimento ele é o único o único o poder que pode transformar a humanidade em verdadeiro seres humanos o resto é enxugar gel é enxugar gel eu tava na parte do meu descanso eu fui lá pra garagem e fiquei lá mais o Cleito que é um rapaz de Brasília ele veio de Brasília pra cá pro encontrão eu fiquei lá sentada mas ele ontem ele esteve aqui na minha casa e a gente ficou lá sentada e conversando nós dois aprendi muita coisa com ele por isso que eu falo eu não tenho a soberba de dizer que eu sei mais do que o outro eu sempre vou dizer eu sempre quero aprender porque eu aprendendo um pouco aqui um pouco ali eu me encho de conhecimento pra passar pros outros assim como eu passo pra ele o que ele aprender comigo ele vai passar pra alguém o que eu aprender com ele eu vou passar pra alguém entendeu é o que? ô Maranhense arretada somos mesmo então assim o mundo só muda com o conhecimento o resto é enxugar gelo pro resto da vida pro resto da vida hoje quando eu tava voltando mas o Alessandro é o que cuida da parte de segurança e tudo me leva e me traz ele falando comigo Lene quando eu morrer eu não quero mais voltar não porque esse mundo não é lindo porque o mundo é lindo mas tem muito canalha nele que torna a vida dos outros impossível eu falei eu acredito eu acredito muito no que você tá dizendo e eu também tenho a mesma vontade de desencarnar e não voltar mais mas aí tem alguém que diz assim não fia primeiro ainda tem muita vida pela frente segundo tu vai voltar de novo tua missão ainda não acabou e eu fico mas pra quê? porque que eu não me torno assim um cezinho de luz aí vocês acham uma outra pessoa aqui pra me canalizar energia e falar através da pessoa não custa nada não é não voltar pra quê? não eu se eu puder escolher lá na hora não não quero voltar não me mande pro outro planeta mas pra que ele não não que o planeta não é bonito que é lindo mas sim pelos canalhas que habitam nele que é aqueles que tornam a vida dos outros impossível aqueles que escolhem maltratar ao invés de amar aqueles que escolhem humilhar quem já vive humilhado por não ter nada 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 por não ter nada nada eu eu falo muito muito sozinha que eu converso comigo eu mesmo me respondo eu tenho isso comigo porque a forma que eu tenho de aprender também eu me pergunto por quê? por que tanta gente com tanto e tanta gente que não tem nem o que comer por quê? e eu lembro que eu fiz uma live eu não sei se foi semana passada ou retrasada eu fiz esse relato por que que uns tem comida dentro da panela e outros tem que ir na lixeira nos containers pegar aquela comida e você fala essa comida é ruim e você joga ali fora eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de estragar comida eu coloco a quantidade que eu como eu não gosto de deixar sobrar comida porque eu sinto que é uma é uma maneira de eu ser ingrata mas eu entendi que muita gente deixa mas lá fora tá alimentando alguém infelizmente é do container é da lixeira mas tá alimentando alguém porque esse mundo em si de pessoas é injusto em partes e quando eu fiz esse comentário uma mulher arrogante arrogante porque pra mim ali foi uma arrogância total com certeza ela deve ter muito e deve ser alguém que gosta de pisar nas pessoas e é feliz porque pessoas que tem muita condição se o outro não tiver quando ela não tem um bom coração ela fica feliz porque ela pode pisar na pessoa por a pessoa ser inferior na visão dela né então ela escreveu assim eu não acho certo o que você disse de uns tem e outros não eu acho que é por merecimento eu não discutia eu não respondia eu simplesmente bloqueei ela porque ali não aprende ali não aprende então quer dizer que uma pessoa ser feliz sacaneando o outro é merecimento não minha querida não é não não é não não é de jeito nenhum a pessoa a pessoa dá golpe no outro é merecimento não porque tem muita gente que tem carro tem casa tem tudo tudo de golpe tudo de golpe tudo de golpe entendeu então isso é merecimento não 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 e pior não é merecimento algum uns tem e outros não pra mim isso não é merecimento algum é muito cruel quantas mães não moram embaixo de ponte com duas três crianças uma vez ali eu almoçando no traíra e eu comendo e eu olhando aquela situação a mulher o marido uma cabaninha ali e a menina e o menininho e eu olhando naquela situação e eu vi o povo descendo nos carros sabe e olhar ai meu Deus ai o lugar tão bonito esse povo com a cabaninha ali porque tem gente que é assim tem gente que não tem remorso tem gente que não tem sentimento sabia e eu olhando naquela situação ai eu vi e eu sou muito de observar aonde eu estou eu posso estar conversando mas o meu ouvido tá ligado em tudo que é campo e o olho junto e eu vi que ele viu um carro encostando o carro mesmo e eu vi aquele pai se levantar e eu vi que ele foi lá pedir você pode comprar um prato de comida pra minha esposa pra minha filha pro meu filho eu vi a cara de nojo do ricaço ai sai sai eu vi aquele pai fazer assim baixou a cabeça eu olhei pra minha mesa eu olhei pra mesa de todo mundo e falei poxa a gente tem aí eu querido chama chama o garçom por favor aí ele chamou o garçom vem oi tudo bom tudo bem com você pergunto é mania minha e ele tudo ele tá faltando alguma coisa eu falei tá tá faltando o que eu posso atender agora eu falei pode você pode atender agora tá faltando comida ali ó e mostrei a cabaninha falei prepara a melhor comida que você tiver aqui por favor eu quero cinco cinco marmitas mas dá melhor e o refrigerante água e eu quero que você por gentileza entregue lá ele eu vou agora tava só esperando quando ele esvaziasse aqui eu ia montar lá a sobra que ia ter eu ia montar pra me levar ele moça ser a única que eu vi aqui que pensou neles porque todos que eu vi aqui falaram rapaz a gente tão bonita que esse povo fica ali é que não tira e com nojo meu é uma mãe e um pai que não tiveram a chance que eu você entre outros tiveram aí ele foi lá montou e tudo e eu falei não fala que a gente não viu eu não gosto eu não gosto ele não não pode deixar sempre a Duda fazendo o que a Duda faz aí falei não fala que é a gente por favor eu não gosto de jeito nenhum pra mim não sei eu não me sinto bem aí ele pegou montou tudo certinho e levou eu nunca vou esquecer do grito da menina do menino é papai mãe a gente tem o que comer a gente tem o que comer você sabe o que é isso a gente tem o que comer e o garçom falou eles perguntaram quem foi ele falou assim eu não achei certo não dizer eu falei mas eu pedi pra você não dizer ele mas eu não podia fazer isso e eu vi eu vi eles comentam eu vi eles comentam eu vi aí terminei eu falei querido eu eu quero ir embora porque tá mexendo muito comigo aquela situação aí nós foi entrou no carro tudo eu fui no banco saquei uma quantia e voltei eu chamei eles dois eu falei vem cá eu não o que eu vou te dar aqui não vai te tirar da rua infelizmente não vai tirar você nem sua esposa e nem seus dois filhos mas vai te dar uma boa alimentação por um tempo e ele falou assim moça eu posso te dar um abraço eu falei por que não é porque eu não eu não tomo banho sempre eu falei isso faz de você uma pessoa ruim não você é bom você só não teve muita chance mas você é bom você não largou sua mulher e seus filhos sozinhos você veio parece que eu botei o nome de cabana pra cabana com eles você escolheu amar na alegria na dor na fome e na tristeza você escolheu amar sua família e eu abracei eu abracei parece que eu tava abraçando minha mãe meu pai e todas as pessoas que eu amo os animais e abracei a esposa dele abracei as crianças e falei olha hoje eu não vou conseguir porque eu vim só almoçar mas eu vou mandar brinquedos e roupa pra vocês tá bom e assim eu fiz mandei uma mapa pra cada um de roupa mas foi a mapa do amor do amor que tinha dentro do meu coração dentro do meu coração e volto a repetir tem gente que sonha em ter milhões pra pisar os outros eu queria que a vida desce bilhões porque eu tiraria tantas pessoas do sofrimento que não é brincadeira tantas e tantas e tantas e tantas e agora eu vou fechar essa live nessa história porque foi necessário vocês ouvirem são coisas que eu não conto mas falaram conta conta o encontrão e conta essa história um beijo bom descanso a todos espero que essa história faça você acreditar em você e que faça você fazer o bem quando você tiver a chance de fazer e quando você pensar em fazer o mal lembre da dor que você causa no outro que não é brincadeira boa noite e aí e aí Legenda Adriana Zanotto